Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo brabíssimo aqui no canal No vídeo eu trago pra vocês um novo jogo de futebol insanidade total Que é o Total Football 100% atualizado E o Bora tá conferindo esse jogaço agora Lembrando que o jogo vai tá aí nos comentários fixado Pra você já tá acessando e conseguindo jogar esse jogaço brabo Que não lançou ainda na Play Store brasileira Mas já tem como jogar com a VPN de Marrocos, beleza? Então só você conectar na VPN de Marrocos E aí nos comentários fixado e conseguir acessar o jogo, fechou? E o Bora tá conferindo como tá, eu já trouxe uma gameplay ontem desse jogo Dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo Alguns tempos atrás, né? Alguns dias atrás E é isso aí rapaziada, esse jogo tá muito chave, muito brabo mesmo E lembrando, se você tiver alguma dúvida, só me chamar lá no Instagram Vai tá tudo aí na descrição pra você tá conferindo E não se esqueça de acessar o aplicativo OneFootball E aí você aí, por acaso você conhece o aplicativo OneFootball? Conhece não? No aplicativo OneFootball você consegue acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol E ó, acabei de receber uma notícia de última hora do aplicativo OneFootball Da nova camisa do PSG, bonitinha, mas mesmo assim não vai ganhar a Champions Você pode acompanhar em tempo reais, como essa notícia que eu acabei de ver E várias outras notícias Dá pra você assistir a Bundesliga ao vivo Vários lances da Libertadores em tempo real Melhor ainda, o aplicativo é grátis e você consegue baixar em qualquer celular Link do aplicativo aí na descrição, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau